Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, não estou acreditando, cheguei a ser inscrito. Gente, eu quero agradecer a vocês, agradecer mesmo de coração a cada um que se inscreveu no meu canal, gente, que você também que vai se inscrever. E só Deus mesmo para abençoar vocês. Deixar um salmo aqui, que é o 107, que diz, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Oh glória a Deus, gente, eu até emociono ser inscrito. Oh meu Deus, quem diria? Mas, obrigado, tá gente? Obrigado mesmo de coração, Deus abençoe. Tchau.